Expo Eventos Manaus 2014, a maior feira do setor de eventos do Amazonas, nos dias 25, 26 e 27 de março, das 17 às 23 horas. Vim e conheça o Espaço Tendências, o Espaço do Sila Decore, o Espaço de Bolos Finos, o 15 Anos Show, o Espaço Gourmet com Norma Araújo, recebendo chefes inumados. Workshop com Wilk Cidade e convidados, com desfile de penteados glamurosos. E no dia 25 de março, o Workshop com Fernanda Floretti, do blog Vestida de Noiva com o tema, como deixar o casamento com a cara dos noivos. Não perca, entrada franca, doação uma lata de leite. Expo Eventos Manaus 2014, nos dias 25, 26 e 27 de março, no Dulcila Festas e Convenções. Informações, 9236586334 ou pelo site exporeventosmanaus.com.br. E no dia 25 de março, o Espaço do Sila Decor, o Espaço do Sila Decor.